Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o Eduardo do canal Full Speed Brasil Satisfação e humildade Logo nisso agradecendo a presença de vocês aqui Galera, como eu tinha prometido Vamos tirar a prova dos 9 CBR-1000 2018 No dinamômetro Vamos lá No dinamômetro Galera, a moto foi passar no dinamômetro Agora a gente vai estar verificando lá qual que foi os dados técnicos dela Potência, velocidade, tudo lá no gráfico certinho pra vocês 86 graus 86 graus A gente vai tentar, vamos fazer mais um teste Legal A gente vai fazer mais um teste pra ver qual a temperatura Um pouco acima, então os 90 graus Pra saber se vem... Pra simular como se ela estivesse já andando na pista Aumentou a temperatura Aumentou a temperatura Pra conferir Bacana Pode continuar no mesmo vídeo Vai zerar lá Vai zerar lá Vai zerar lá Vai zerar lá Aumentou a temperatura A temperatura do motor E vamos fazer um novo teste Vamos fazer um novo teste Aumentou a temperatura Pra ver Aumentou a temperatura Aumentou a temperatura Galera, agora a gente vai explicar um pouco pra vocês aqui, mas a moto foi sucesso passando dos 2,99, entrando na casa dos 300 km por hora. Galera, se tá gostando desse tipo de vídeo, deixa o like, ativa o sininho, inscreveu no meu canal pra acompanhar os próximos vídeos e é importante pra eu saber também se estão gostando. Faço porque eu amo, faço com quem também ama o mundo das duas rodas. Será que a gente consegue puxar ali o resultado que deu? Não, não sei. Legal. Filma? Filma. Aperte de corte que apareceu ali, logicamente é uma moto que acabou em 200 km, certo. A moto praticamente zero. Zero. Ela pode subir um pouco mais de corte. Eu fiz uma de sexta direto, que foi o primeiro teste, e agora eu deixei em quarta, e eu dei quinta e sexta. Ela flamentando progressivamente as marchas. Mas você pode ver pelo gráfico do mapa, que tá em linha vermelha, que ela não tem buraco, ela tá com uma regulagem de... ainda funcionando com a outra tração. Certo. No segundo grau, e de freio ao motor no terceiro, e o mapa número 1 livre. Número 1 livre, e o 2 do motor de tração, e o 3 de freio motor no 3. Lembrando que ela tem vários tipos de regulagem. Então, se eu zerar tudo, ela pode vir mais cavalariinho. E daí vai praticamente tudo desligado, a moto bruta. Isso. Ela vai ter um melhor rendimento. Bacana. Vamos colocar a velocidade. Legal. Vamos ver aqui mais de perto, galera. Vai passando aqui a informação pra nós, né? Que é especialista, é um mecânico, muito conhecido aqui na nossa região como Tripa, né? Eu vou mostrar aqui no vídeo anterior. Deu 303.8 km por hora, velocidade final dela. E a potência... 192.2. Vamos lá. A potência é motor. A potência é motor. 192.2. 192.2. E a potência é... 192.2 cavalos no motor. E a potência de roda, 184.8. A potência de roda, 184.8. É uma bela moto. É uma bela moto. É uma bela moto, conferindo o que a Honda falou que ela tinha. Então, comparou, ficou legal. É real. Show de bola. Vamos mandar também aqui um abraço, né? Pra galera da Motoguia, o André, pessoal da Motoguia Honda, representante aqui região de Itatininga, que disponibilizou essa máquina, essa excelente moto. Aqui, além de ter potência no motor, é uma moto bem equilibrada, né? Isso a gente pode estar falando num próximo vídeo, testando a moto na pista e passando pra vocês. Vai colocar escapamento. Legal. Filtro. Filtro esportivo, escapamento esportivo. Daí a gente vai retrabalhar um pouco mais na regulagem. Certo. Vamos atingir 200 cavalos. Show de bola. Sucesso. Obrigado. Satisfação. Poder ter essa oportunidade aqui. Eduardo, fui Espírito Brasil. Eu agradeço. Valeu. Fica com Deus. Deixe seu like. Tchau, tchau.